Falta! Uma entrada assim é pedir pra tomar amarelo, vamos ver. Falta feia e falta perigosa. E o Juizão deu só cartão amarelo e camarada nessa. A posição é ótima pra bater direto, Thiagão. Acho que não vem jogada ensaiada, não. Olha a batida dali! Gol! Falta magistral. Imagina quantas dessas aí o cara bate em cada treino. Foi um gol de falta de cartilha, Caiova, lá na gaveta. Indefensável, Thiagão. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Os times entraram...